E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós temos uma receita maravilhosa, uma receita árabe. Hoje nós vamos fazer esfirra, uma massa fofinha, maravilhosa. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, deixar seu like, ativar o sininho de notificação, deixar aquela mensagem maravilhosa nos nossos vídeos, compartilhá-los, que isso é muito importante. E também nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então, anote os nossos ingredientes. Um ovo. O link está na descrição do vídeo. Então pessoal, iniciando a nossa receita. Já deixei aqui uma água e o leite bem morninho. É aquele 20 segundos só para quebrar o gelo mesmo da água e do leite. Num bowl nós vamos colocar a água morna. Vamos colocar o nosso fermento. Vamos misturá-lo. Ó. E vamos dissolvê-lo aqui. Ok? E vamos descansar durante 2 minutos para começar o processo de fermentação. Ok? Então vamos lá. Vamos dissolvê-lo e deixar descansar durante 2 minutinhos. Então pessoal, depois de 2 minutos, vamos agora acrescentar o leite. Ó. Com o leite já vamos colocar o açúcar. E vamos misturá-los. Ó. Agora vamos deixar descansando mais 2 minutinhos para continuar o processo de fermentação. Agora nós vamos tampar com o pano de prato limpo e vamos aguardar. Vamos lá. Agora, com a nossa farinha, nós vamos misturar o fubá. Vamos misturar. Para ficar bem homogêneo. Bem misturado. Já podemos acrescentar aqui o sal. Agora, pessoal, nós vamos descobrir, destampar o nosso fermento, que deixamos descansando. E já vamos misturá-lo com a nossa farinha, ó. Aqui a gente pode... O açúcar, o fermento, aquilo que fica no fundo da vasilha. Ó. Já podemos acrescentar aqui nosso óleo e o nosso ovo. E vamos misturar bem. Até ficar uma massa bem homogênea. Ó. Então vamos lá. Então, pessoal, a massa já está bem homogênea. Agora o que vamos fazer? Transfiri-la para a bancada. Vamos polvilhar um pouco de farinha de trigo. Vamos passá-la para a nossa bancada. E agora vamos sovar a nossa massa até que ela fique bem lisinha. Ok? Ó. Durante uns 15 minutos. Aí a gente volta. Vamos lá. Então, pessoal, finalizado. Observem a nossa massa como ela está lisinha, ó. Olha aqui que maravilha. Agora nós vamos prepará-la aqui, ó. Vamos enrolando ela aqui com uma bola. Aí, do jeito que você achar melhor, tá? Aí a gente coloca ela assim, ó. Aí virou uma bola. Agora, no mesmo bolo que nós estávamos preparando a massa, nós vamos polvilhar farinha de trigo. Ó. Vamos colocar a nossa massa. Ó. E vamos cobrir com um pano de prato limpo. E vamos deixar dobrar o seu tamanho. Então, vamos lá. Então, pessoal, passado meia hora. Olha que maravilha de massa. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos retirá-la. Primeiro nós vamos polvilhar nossa bancada. e vamos passar nossa massa para a bancada. Aqui. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos dar mais uma leve sovada nela, ó. Que maravilha. Olha. Que maravilha, pessoal. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos dividi-la. Então, nós vamos abri-la um pouquinho, ó. Porque aqui agora, utilizando a nossa balança, nós vamos cortando a massa, ó. E vamos pesando. Nós vamos fazer pãezinhos, ó. Bolinhas de 50 gramas, aproximadamente. Aí nós vamos enrolando, ó. Nós vamos enrolando nas mãos, ó. Vamos fazendo pãezinhos. Ó. E agora, nós vamos reservá-los em uma bandeja em um tabuleiro já untado, ó. Aí nós vamos fazendo as nossas bolinhas e voltamos. Vamos lá. Então, pessoal, estamos nas últimas bolinhas, ó. Vamos fazer a última bolinha, ó. Fazendo uma trouxinha na parte inferior, ó. Tá vendo, ó. Pra ela ficar bem esticadinha. Aí agora, ó. observem que ela não gruda mais no na bancada, ó. Olha que maravilha, ó. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos cobrir a nossa receita e vamos deixar descansando durante 30 minutos. Aí nós voltamos. Vamos lá. Então, pessoal, passado 30 minutos que deixamos a nossa massa descansando, agora vamos pegar a nossa massa, colocar na nossa bancada untada com o rolo. Vamos abrir a nossa massa, ó. Vamos abrindo os dois lados, ó. Ok? Agora o que vamos fazer? Colocar requeijão na base. Vamos colocar o nosso recheio que nós ensinamos a fazer no vídeo anterior. Ó, que maravilha. Aí a quantidade de recheio fica à vontade. Agora nós vamos, como ela está um pouco ressecada nas bordas, nós vamos umedecê-las com água. Para que ela não corra risco de abrir durante quando estiver assando. Então o que que nós vamos fazer agora? Unir as pontas, fazendo um biquinho, e já pegando a outra ponta e fazendo a união também, ó. E vamos fechando ela, ó. Tá vendo? Vamos fechando a nossa esfirra. Ó. Olha que maravilha. agora, podemos girar. Olha aqui como ela ficou bem lisinha. Agora nós vamos reservando todas as nossas esfirras. Nós já deixamos preparado um tabuleiro untado e enfariado. Aí agora nós vamos reservando as nossas esfirras. Vamos lá. Então, pessoal, esfirras preparadas. Agora é hora de deixarmos descansando durante 30 minutos para depois prepararmos para ir ao forno. Enquanto isso, o nosso forno está aquecendo a 180 graus. Ok? Então, vamos lá. Agora, pessoal, nós vamos passar gema de ovo nas nossas esfirras para ir ao forno para elas ficarem douradinhas. Então, agora, nós vamos pincelar gema de ovo batidinho em todas as nossas esfirras. Ok? Quando terminarmos, nós voltamos. Vamos lá. Gema passada em todas as esfirras. Agora é hora de ir ao forno. 30 minutos de forno e até dourar, ficar bem douradinhas. Então, vamos levar ao forno. Então, pessoal, receita finalizada, todas as esfirras assadas, olha que maravilha o resultado da nossa receita. Agora, é aquela melhor hora, a hora de degustarmos a nossa receita. Aqui, vamos partir uma esfirra, ó, fofinha, olha, suculenta. Olha, pessoal, que maravilha. Olha, que suculência da nossa receita. Olha, que maravilha da nossa esfirra. Agora, aquela melhor hora, a hora de degustarmos a nossa receita. Vamos lá. Hummm. Que maravilha e bom apetite. E aí, pessoal, o que acharam da nossa receita? Essa esfirra de carne é maravilhosa, suculenta. Fica mais essa dica para aquele lanche da tarde. A criançada vai gostar, ok? Mais essa dica do cozinhando com morete. Mas antes de terminarmos a nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, deixar seu like, ativar o sininho de notificação e compartilhar os nossos vídeos. E você que já é inscrito, deixe uma mensagem que é muito importante para a gente, ok? Muito obrigado, até a próxima, tchau! e aí o e aí o e aí e Obrigado.